Uma das coisas que quase todo mundo que joga jogos de tabuleiro já pensou foi em criar o seu próprio jogo. Quando você cria o seu próprio jogo, você tem que, obviamente, montar um protótipo. E aí, você entra num mundo completamente novo, completamente diferente, onde você tem que montar vários componentes diferentes para conseguir colocar a sua ideia no papel, ou tirar do papel. Você entendeu? Foi pensando nisso que eu trouxe para vocês hoje um novo quadro aqui no canal, que é o Prototipando, para deixar os seus protótipos profissionais. Nesse primeiro episódio de Prototipando, vou estar mostrando para vocês algumas dicas de como envelopar, adesivar uma caixa. Nesse vídeo aqui, nesse episódio, eu trouxe uma caixinha de madeira, que ela abre e tal, e aí eu adesivei ela com a arte de um adesivo que eu tinha já feito para outro projeto. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoas. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é de um estilete, pode ser desses bem fininhos mesmo, uma espátula, pode ser cartão de crédito, pode ser qualquer coisa, mas o interessante é que tem essa espuminha. A gente também vai precisar de uma tesoura. E é isso aí, são as nossas ferramentas. Muito bem, a caixinha que eu peguei é uma caixinha de madeira, que ela é quadradinha, e ela tem aqui uma tampa, certo? Então, eu já tirei aqui os parafusos, já tirei aqui as dobradiças. Então, ela tem desse lado aqui, vocês podem ver nesses buraquinhos, ela tinha aqui uma presilha que a gente engata para fechar a tampa. E aqui, no verso, a gente teria as dobradiças, uma de cada lado. Muito bem, a primeira parte que a gente vai fazer é adesivar a tampa. Então, a gente vai tirar aqui parte do liner, que é esse papel que fica atrás do adesivo. A gente não vai tirar todo ele. A gente vai abrir, virar ele de cabeça para baixo, de ponta cabeça, tirar aqui uma pequena lateral. Por quê? Aqui a gente vai pegar e vai fazer uma dobra, certo? Porque antes de a gente adesivar, propriamente dito, a gente vai alinhar a tampa da caixa aqui, certo? Então, primeiramente, a gente tem que ver qual que é a parte da frente. Então, aqui a parte da frente vai ser a parte de baixo da minha arte. A parte da frente é que tem aqueles dois furinhos da presilha. Então, a gente vai tentar alinhar aqui. Aqui eu tenho essa base de corte que ajuda um pouco, né? Esses ladrinhos aqui. Então, eu vou tentar permanecer com a tampa alinhada em todos os quatro lados, certo? O interessante é que aqui, como tem essa subidinha, essa elevação, ele não está encostado na parte com cola do adesivo. Depois que você encostou, a gente vai pressionar ali, para ele encostar na parte que tem a cola do adesivo, certo? Aí, alinhado, beleza? Feito isso, a gente vai ver que a gente já vai ter um pedaço colado, a gente vai com a espátula. Vai passando ali a espátula de onde já está colado para onde ainda não está colado, beleza? Vamos fixar bem as arestas, porque essas arestas a gente vai dobrar depois. E o liner que sobrou aqui, a gente vai puxar, certo? Sem deixar que o adesivo cole. E a gente vai deixar ele bem reto, tá? Você percebe que ali o liner mesmo vai fazer uma proteção para que o adesivo não grude de volta, tá? Então a gente vai deixar bem retinho. E aí, a gente vai passar a espátula, como eu falei antes, de onde já está colado para onde ainda não está colado. E assim a gente não deixa criar bolhas, certo? E à medida que a gente for chegando perto do liner, a gente vai abrindo um pouquinho mais, tá? Lembrando que a gente não pode deixar grudar, né? Tem que deixar retinho. Aqui eu tiro quase todo o liner para que ele fique o suficiente para segurar ele elevado, né? E não deixar ele grudar na tampa, certo? Isso aqui a gente vai jogar fora. E agora a gente vai firmar, né? Fixar ali as arestas da nossa tampa, certo? Vamos então virar de ponta cabeça, certo? Agora toda a nossa aquela face ali, a parte de cima já está colada. Vou pegar o estilete e nos quatro cantos, ó, percebe que a base não me deixa riscar. Nos quatro cantos a gente vai fazer um pequeno corte até a diagonal mais de fora. Tá? Isso em todos os quatro cantos. Show! Depois disso, a gente vai pegar a parte da frente e vai inicialmente começar a colar. Lembrando sempre, cola sempre da parte que já está colada, né? Para aquela que não está. Vai sempre esticando bem ali o adesivo, certo? E passando ali bem direitinho o dedo. Se tu quiser usar a espátula, pode usar também, tá? A gente vai sempre posicionando ali e esticando bem a arte. Essa arte aqui, ela não ficou tão bem feita porque ela não encaixa perfeitamente, né? Esses cantos aqui, a gente vai também, ó, passar bem na aresta. E a gente vai colar aqui nessa lateral já, neste momento. Tá? Da mesma forma que a gente já estava colando antes, a gente vai colar essas laterais também. Pode passar ali a quina da espátula, a parte, pode passar essa parte mais dura da espátula na pontinha de baixo, que é onde a gente não alcança com o dedo ou com a unha. Então a gente passa ali para fixar bem na quininha lá de baixo. Depois disso, a gente vai fazer a parte do verso, porque o verso, ele também, né? Vai ser a parte oposta, o lado oposto ali da frente. Porque daí a gente vai ter uma colagem simétrica. Vocês vão entender melhor depois, tá? Da mesma forma, a gente vai colando de onde já está colado para onde ainda não está. Sem deixar que encoste, né, nos lugares ali. Pode passar a espátula depois para garantir, né, que não vai ficar nenhuma bolha. E da mesma forma, a gente vai colar essas orelhinhas nas laterais também. Não se preocupem em não ficar perfeitinho, tá? Aqui, como é uma caixa de MDF, pode ser que ele comece a soltar, porque o MDF é poroso. O que a gente vai fazer agora? Essas pontinhas aqui, a gente vai cortar, tá vendo? De cima para baixo. E para cada face, para cada lateral, a gente vai ter, então, uma aba. Porque aí, assim, a gente consegue cortar sem ficar nenhum cantinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colar para dentro. Ó, a gente baixa aqui. E essa aqui, como é a face mais porosa do MDF, né, a gente vai usar o próprio adesivo para ele se fixar em si próprio, né? Em si mesmo. A gente vai colar aqui e a gente vai sempre seguir nesse sentido aqui, ó. Pode passar a espátula, né? E seguindo nesse sentido contra o adesivo, né? A favor da cola, no caso. Tá? E do meio para fora. Então, pode passar aqui essa parte mais dura da espátula também, para fixar bem, certo? Nas quinas, principalmente. E a mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. A gente vai colar ali as partinhas, as partezinhas da lateral. Essas orelhas. Tanto na esquerda quanto na direita. Ó, sempre, né, do lado que favoreça a cola. Tá? E vamos passar a espátula para garantir que vai ficar colada. A gente nunca vai passar no sentido que abra o adesivo, né? Que ele se descolhe. A gente vai pegar as laterais e vai colar também, certo? Da mesma forma. E aí, como eu quero que a arte tenha certa continuidade, percebe que essas laterais aqui, ó, elas vão ficar iguais de um lado e do outro. Se eu não fizesse a frente e o verso primeiro, essas laterais aqui, elas não iam ficar com a arte inteira. Porque aí a parte da frente ou do verso ia cobrir ela. Essa bordinha que ficou aqui do lado, a gente vai cortar depois. Tá? Mas primeiro a gente vai terminar essa adesivação dessa face aqui, dessa lateral. E aí depois a gente tira essas orelhas que sobraram, certo? É muito importante que a gente colhe aqui usando o próprio adesivo, né? Pra que o MDF, porque o MDF ele não vai segurar tanto. Daqui da mesma forma a gente vai colar, tá? Aqui parece bem fácil porque com o adesivo vinil ele se comporta muito bem. Pode usar isso aqui com papel contact também, só que o contact ele vai ficar muito mais fácil de marcar e de a gente errar e não ficar bem planinho, tá bom? Quando a gente bota aqui essa parte, ó, lembra que nas quinas que a gente vai cortar fora, a gente sempre vai marcar bem as arestas. E agora a gente vai pegar o estilete e agora é um detalhe bem importante. A gente vai, com a aresta marcada, a gente vai passar o estilete do lado oposto da cola. Então a gente vai sempre pra baixo, tá vendo? Então, pra não levantar o adesivo, então sempre no sentido pra baixo do adesivo. Então a gente vai ali cortando, empurrando o estilete ali pra que ele faça esse corte nesse sentido. Se a gente só puxar o estilete reto, pode ser que ele levante o adesivo da bordinha que a gente tá usando. Então a gente vai fazer meio que um corte diagonal. Enquanto a gente traz o corte, a gente também aprofunda o corte. Aqui na lateral a mesma coisa, vai sempre passando o estilete para a profundidade, tá? Você pode ver que não vai ficar tão, tão perfeito, mas a prática leva à perfeição. Então vai tentando aí sempre rente, né? Quanto mais dura for a caixa, mais fácil é de fazer esse tipo de acabamento, tá? A gente vai fazer a mesma coisa em todas as outras três pontas. Certo, depois a gente pode passar o dedo ali pra também dar uma fixada. Pode passar a unha que fica mais forte também, mais fixo, né? Muito bem, tirados os quatro cantos, a gente percebe que aí tá pronta a nossa tampa da caixa. Agora a gente vai adesivar o fundo da caixa. E o fundo da caixa, como é maior, a gente tem uma arte um pouco maior também. Da mesma forma, a gente vai abrir o adesivo, né? Agora, como é um adesivo maior, tem maior área, então a chance de dar errado é maior também, tá? A gente vai abrir só a parte dele, vai dar aquela dobradinha esperta pra ficar aquele volume ali no liner, tá? E a gente vai posicionar a nossa caixa, lembrando que a parte de baixo da arte é a parte que vai à frente da caixa. Tá? Então a gente vai tentar alinhar ela ali, sem encostar na cola, né? Porque a gente tem essa elevação. A gente vai tentar alinhar pra todos os lados. Pode ser que não fique perfeito, certo? Até, afinal, é uma ideia, uma aplicação artesanal. A gente vai tentar ali contar os quadradinhos, pode usar uma régua, enfim, como vocês acharem melhor. Depois de fixo no lugar, que você acha que vai estar legal, você vai firmar bem a caixinha e a gente vai encostar aquela base dela ali na parte que está sem o liner do adesivo. Então a gente vai dar uma jogadinha pro lado ali. Deu aquela inclinada, tu viu que ela colou a caixa, a gente vai puxar ela e deixar de cabeça pra baixo. Agora com todo o cuidado do mundo, porque a gente tem muito mais adesivo sobrando, certo? A gente vai tentar fazer com que ele não encoste. Da mesma forma, a gente vai fixar ali com a espátula, tá? E a gente vai puxar ali o liner, né? Lembra de fixar as arestas, né? Marcar bem as arestas. A gente vai puxar o liner lá embaixo, sem deixar que ele cole. Vai deixar ele bem retinho, bem esticado, né? Porque se ele colar, pode ser que dê ruim na nossa adesivação. Se der alguma bolha, não tem problema. O problema é se tiver alguma ruga. Agora a gente tem aqui tudo certinho. A gente vai dar uma puxada, só que a gente não vai puxar tudo. Então a gente está puxando o liner contra a caixa. Aproveita até o peso da própria caixa pra gente conseguir puxar sem muitos problemas. O liner a gente joga fora. Vamos marcar bem as arestas, certo? Pra gente ver se ficou mais ou menos alinhado. Eu estou vendo que não ficou tão bem alinhado. Vamos pegar aqui por baixo e virar de ponta cabeça. Cuidado pra não colar nada, tá? Então, o que a gente faz quando está aqui pronto? A gente vai pegar o nosso estilete e vai cortar de fora a fora todos os quatro quinas. As quatro pontas da nossa caixa. Feito isso, a gente vai verificar onde que é a frente. Opa, tá aqui os furinhos. Então essa aqui é a minha frente. Eu vou colar aqui primeiro. Lembra que é sempre a frente e as costas primeiro, certo? Sempre a frente e as costas primeiro. Você pode fazer as duas laterais primeiro? Pode. Só que aí as marcas do adesivo vão ficar na frente e atrás. Porque como ele vai se sobrepor às laterais, as marcas vão ficar no que você fizer depois. Tem um volumezinho. Aqui como é maior o espaço, a gente vai usar a espátula que só com o dedo pode acabar não ficando bem esticadinho. Beleza. Depois disso a gente vai firmar bem ali, direitinho. E vai colocar as laterais, essas pontinhas. Aqui essas laterais, elas também são um pouquinho maiores. Elas exigem um pouquinho mais de cuidado. Então por isso que a gente fez a tampa primeiro. Para a gente já pegar certa prática. Lembra que a gente pega a espátula ali, essa parte mais reta, mais firme, que dá bem naquele vértice lá de baixo, que a gente não consegue botar a unha. E assim também a gente não encosta na cola do adesivo. Mesma coisa a gente faz do outro lado. Neste meu caso aqui, sobrou bem pouquinho adesivo aqui em cima. E agora eu vou fazer a parte de trás. Eu fiz a parte de trás. Mas sobrou bem pouco adesivo ali em cima. Vocês vão ver na hora do acabamento que a gente tenta, em vez de a gente colar, a gente pode cortar aquela partezinha ali também. Aqui a gente começa adesivando sempre de onde já está grudado, onde já está colado. Então que no caso é a parte lá de baixo, aquela aresta lá de baixo. E a partir dela a gente fez uma linha com o dedo ali para cima, uma linha reta. E aí serve de base para a gente passar a espátula. Aqui note que vai ter as marcas dos buracos dos parafusos. Então aqui a parte de trás tem aqueles buraquinhos das dobradiças que a gente tirou antes. Então pode ficar marcado, vai ficar marcado. Até porque depois a gente vai utilizar essas marcas para saber onde é que a gente vai parafusar novamente as dobradiças. Muito bem! Agora vocês percebem que um lado meu ficou com mais sobra em cima e o outro ficou com menos. É porque eu consegui a façanha de não deixar bem alinhado. E olha que eu tentei alinhar bem. Então mesmo que quando tenha prática, pode ser que às vezes não fique tão bem posicionado, tão bem alinhado. Aqui sobrou um pouquinho, mas a gente ainda vai tentar fazer aquele acabamento maroto ali. Com a espátula é mais fácil de ele fixar. A gente sempre vai dobrar ali para dentro, as laterais primeiro. E depois fazer com que o adesivo se sobreponha sobre ele mesmo. Aqui eu uso a unha para a gente fazer essa fixação da aresta. E aqui não se apavora se começar a aparecer bolha nos seus dedos. Só nessa parte aqui da gente esticar bem, isso aqui pode dar umas bolhas ferrenhas. E aqui a gente passa a espátula que ela ajuda a sentar bem o adesivo, nessa parte mais firme da espátula. Aqui a mesma coisa, as laterais. Sempre partindo da aresta, certo? Olha a diferença que ficou. Mas não tem problema. A gente poderia cortar todas essas bordinhas fora. Só que pode ser, como é uma caixa de MDF, pode ser que levante essas bordinhas depois. Então, o que eu estou fazendo aqui é mais para que fique firme. Porque essa parte aqui que está desigual na frente e atrás, essa parte vai ficar do lado de dentro da caixa. Quando a gente fechar com a tampa aqui, ela nem vai aparecer. Então é mais para que esse adesivo não suba. Agora a gente vai fixar, então, as laterais. Da mesma forma que a gente fez com a tampa. A gente começa ali do meio e faz uma linha reta até em cima. E depois, partindo do meio, a gente vai espalhando, digamos assim, a fixação daquela face ali. Aí passa a espátula ali para ficar bem certinho. Não precisa fazer muita força nessa hora, até porque se a gente fizer muita força, pode acabar arranhando a arte do adesivo. E não é o que a gente quer. Certo? Aqui a gente vai dar uma fixadinha também nessa lateral, que também não ficou tão, tão bem posicionada. Sobrou pouca coisa ali, então acredito que a outra lateral vai ter mais. E essa aresta aqui a gente vai só tirar ela fora, como a gente fez com a tampa também. Porque eu quero que aquela arte fique inteira, a gente vai tirar tudo isso aqui. Então, boa parte do adesivo vai fora mesmo. A gente vai fixar aqui essa lateral e a mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. É um trabalho de bastante paciência, então a gente tem que ir com cautela e com calma mesmo. Show? Cuidado para isso aqui não acontecer. Colar cola com parte da cola com cola é complicado. Muito bem, nossa última face então, a gente vai lá partindo de baixo de onde já está colado, a gente faz uma linha reta e aí a gente vai espalhando ali, vai fazendo uma pequena massagem na caixa uniformemente para que não fique nenhuma bolha. Passamos uma espátula para garantir. E basicamente é assim que a gente vai envelopar a nossa caixa. Olha como estava bem alinhado, olha o tanto que sobrou desse lado aí. Vocês vão perceber que aqui no resultado final não faz tanta diferença, tá? O bom de ter aparecido esse tanto de sobra aí, vocês percebem que ele passa da largura da caixa ali, né? Da largura, da espessura da caixa. Então a gente também vai utilizar ali o estilete para a gente cortar. Da mesma forma que a gente está fazendo aqui do lado de fora, a gente vai fazer do lado de dentro da caixa também, né? E quando a gente faz esse corte, parece que o adesivo senta muito melhor do que só a gente deixar ele do jeito que está. Lembra sempre de fixar as arestas antes de fazer o corte. E estica bem, tá? Puxa bem o adesivo ali na hora de fazer para que ele fique bem plano e o corte saia limpo. Muito bem, esse tanto ali que sobrou, ó, tá vendo que tem um extra? Isso aí a gente vai cortar fora também com o estilete, tá? Da mesma forma que a gente fez com as laterais, a gente vai tentar passar o estilete sempre indo para baixo, né? Que é o lado a favor da cola, vamos dizer assim, né? Porque se a gente estivesse levantando, pode ser que o adesivo levantasse com a gente também. Essas bordas vão ser muito importantes porque elas vão se segurar uma na outra. Eu poderia fazer o adesivo ainda maior e colar ele por dentro da caixa, né? Então fazer ele dar a volta ali. Seria um pouquinho mais trabalhoso, mas seria um acabamento um pouquinho melhor, né? Porque esse aqui me incomoda um pouco, que é nessas bordas espessas aqui, né? Fica um lado maior que o outro. Bom, feito isso, a gente vai simplesmente botar as nossas dobradiças, a nossa presilha. Percebe que a arte não ficou 100%, mas como resultado final, ele fica bem satisfatório. A gente vai apertar ali, que pode ser com o dedo mesmo, para enxergar direitinho onde estavam as marcas dos buracos dos parafusos. E a gente vai colocar as dobradiças agora. Mas nessa parte eu acelero o vídeo, porque vocês não precisam ficar olhando isso, né? É meio assante, sei lá. Mas nessa parte eu acelero o vídeo, porque vocês não precisam ficar olhando isso, né? Mas nessa parte eu acelero o vídeo, porque vocês não precisam ficar olhando isso, né? Muito bem, tudo colocado. Ficou pronta a nossa caixinha aí, né? A caixinha abre e fecha com a sua tampa bonitinha, né? Então, aí uma ótima dica de como você pode deixar o seu protótipo bem bacana, né? Bem legal. Feito? Até mais! Muito bem, pessoas! Espero que vocês tenham curtido o resultado, espero que vocês tenham curtido as dicas breves que a gente fez aí, tá? Para você que está aí montando o seu protótipo, montando aí o seu... Deixando bonito aí o seu protótipo, né? Sua ideia de jogo. Ou também para aquela galera que está montando aí o seu screen templates, né? Por que não, né? Estou montando aqui um jogo em prima e joga, né? Vou deixar ele bonitão também, certo? Esse foi o nosso primeiro episódio de Prototipando, onde a gente vai trazer dicas de como deixar os seus protótipos, como deixar os seus impressos, os seus jogos impressos ainda mais bonitos, ainda mais profissionais. Se tu curtiu esse vídeo, não esquece de mandar para aquele seu amiguinho que curte um PNP ou que também está montando o seu jogo, o seu protótipo para enviar para alguma editora. Não se esquece de se inscrever no canal se não for inscrito e já deixar o seu like aqui que ajuda bastante a gente. Muito obrigado por terem assistido e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!